Olá e seja bem-vindo! Eu tenho uma lição aqui para você que tem peso de ouro, sabe? Joseph Campbell ensinou tantas grandes lições, mas ele disse certa vez, a caverna que tememos entrar esconde o tesouro que nós procuramos. Você tem ideia de quantas vezes o medo tem feito com que as pessoas se afastem do que elas realmente querem? Os meninos têm vergonha de falar com as meninas, as meninas têm vergonha de falar com os meninos. A pessoa quer se candidatar a uma posição melhor no emprego, mas ela tem medo do pedido ser recusado. Elas economizam dinheiro, elas realmente querem obter o carro que elas escolheram, mas o medo faz elas recuarem. Elas têm sonhado em se mudar para outra cidade e o medo faz com que elas fiquem onde estão. Sabe, o medo é conhecido por James Allen disse, o medo mata uma pessoa mais rápido que uma bala. É sem dúvida a emoção mais destrutiva em que nós podemos estar envolvidos. Eu vou te mostrar algo aqui sobre o medo. É chamado a barreira do terror, mas eu quero colocar uma base para isso. Agora, alguns desses conceitos que eu irei explicar, você já deve ter ouvido eu explicar antes. Mas eu descobri há muito tempo atrás, e felizmente você também teve acesso a isso, que a repetição é o que cria consciência na sua mente. Nós ouvimos a mesma coisa duas ou três vezes. Talvez quando você era criança na escola e o professor estava explicando um problema de matemática e você simplesmente não estava entendendo. Então, eles podiam te explicar individualmente. Eles iriam dizer, ok, Bob, agora aqui é isso aqui. E eles explicavam até que eles diziam, agora é sua vez de fazer. Então, você tinha um bloqueio. Então, eles faziam isso de novo. Você ficava empacado. Então, de repente, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu tenho um grau maior de consciência. Saiba que a consciência é a única coisa que estamos procurando. Saiba que as pessoas só ganham 50 mil dólares por ano porque elas estão conscientes de como ganhar 50 mil. Elas não estão ganhando 50 porque elas querem. Elas gostariam de ganhar 100, mas elas não estão conscientes de como ganhar 100. Elas são capazes? Sim, elas são capazes. Então, eu vou pedir para você escutar com muita atenção, porque há uma grande lição aqui. Agora, é aqui que eu quero que você preste atenção. Essa é a mente de qualquer pessoa. E o corpo? Agora, nós falamos sobre isso em inúmeras ocasiões. Você tem uma mente pensante. E o que quer que você pense, você se torna. De fato, há um ponto em que todos os líderes estão de acordo. Que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Essa é a nossa mente educada. É onde a escola está depositando a informação. Você e eu temos uma tonelada de informações. Nós sabemos como fazer muito melhor do que temos feito. Nós sabemos. Há uma lacuna entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. Aqui é onde o seu intelecto reside. E nós temos esses fatores intelectuais fenomenais. E se você não esteve em um programa onde eu ensino os fatores intelectuais, você vai querer estar em um. Porque é uma informação poderosa. De qualquer forma, isso mostra como a mente consciente funciona. Agora, o subconsciente é a sua mente emocional. E você tem que entrar na mente emocional se você quiser agir nela. A mente consciente tem a habilidade de escolher. A mente consciente também tem a habilidade de aceitar ou rejeitar. Agora, veja. Quando entramos no medo, nós vamos descobrir que nós aceitamos coisas que não queremos. E que nós rejeitamos coisas que queremos. Por que as pessoas iriam rejeitar coisas que elas querem? Porque o paradigma não quer que elas cheguem lá. Você e eu temos habilidades de originar. Nós podemos originar qualquer coisa que quisermos. Nós temos um potencial fenomenal dentro de nós. Agora, eu descobri no decorrer de muitos anos, através do estudo disso e trabalhando com centenas de milhares, de fato milhões de pessoas em todo o mundo, que obter uma melhor compreensão de quem somos não é fácil. Pode ser assustador, mas estamos tocando em parte das nossas personalidades, mas nós não estamos familiarizados. Nós estamos nos forçando a ir para uma nova área. Agora, a mente subconsciente irá aceitar qualquer coisa que você dar a ela. De fato, irá aceitar. Ela não pode rejeitar. Agora, isso é muito, muito poderoso. Agora, aqui está a chave. A sua mente subconsciente não pode diferenciar entre o que você imagina e o que é real. Isso é um lindo conceito se nós realmente entendermos. Se você puder visualizar a si mesmo fazendo algo, você tem um talento dentro de você para fazer aquilo. Agora, por que nós não fazemos isso? Nós temos toda essa informação. Bem, vamos dar uma olhada. Aqui estamos nós, um bebê. E é desse jeito que somos? Não, na verdade, não. Isso é como você era quando era bebê. Veja, as faculdades superiores não se desenvolveram. Você ainda é apenas um bebê. Eu estava olhando para a foto de um belo bebezinho da Verônica, nossa colega, que trabalha conosco. E eu estava observando esse bebezinho tão fofinho. E aquele bebê é bem assim. Agora mesmo, aquele bebê irá aceitar qualquer coisa que for dada a ele. Bem, felizmente, Verônica sabe o que dar para aquele bebê. Veja, ela descobriu que a mente do bebê está completamente aberta para tudo que o cerca. Agora, é desse jeito que você era e é desse jeito que eu era quando éramos crianças. A nossa mente subconsciente foi preenchida com qualquer coisa que estiver acontecendo ao nosso redor. Se você não nasceu em uma família super produtiva, em uma família super criativa, as probabilidades são que você tem algumas ideias que você tem que se livrar ou que você tem que mudar. Veja, é aqui onde a sua autoimagem é formada. Você tem uma autoimagem e é essa autoimagem que realmente nos mantém presos onde estamos. É também o conceito da autoimagem que irá fazer nós chegarmos aonde queremos. Agora, eu tenho outro vídeo aqui no canal que nós publicamos e que nós abordamos a autoimagem e você vai querer se aprofundar nisso. Eu vou deixar no card. É muito poderoso. Mas veja, a autoimagem é somente a parte do paradigma. O paradigma é o mesmo que cultura. Cultura não é nada mais do que uma série de hábitos. Paradigma é um conjunto de hábitos. Então, é assim que estamos programados na nossa pequena vida. Nós somos programados a gostar da comida que gostamos, fazer as coisas que fazemos, falar o idioma que falamos. Nossa percepção é controlada nessa área, em uma idade muito jovem. Então, aqui estamos agora, hoje, e nós estamos inundados de informações. E nós temos um fator chamado razão, que é um dos nossos fatores intelectuais, que nos dá a habilidade de pensar. Nós temos a habilidade, com a nossa mente pensante, para rejeitar qualquer coisa que não quisermos aqui. Duvide da informação que está chegando até nós. Essa não é boa informação. Não é informação criativa. Nós deveríamos apenas tentá-la, expulsá-las, e nós não fazemos isso. Por quê? Por que nós simplesmente não dizemos, caia fora daqui, delete isso. Origine boa informação. Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos programados a viver desse jeito. Você pode dizer, bem, isso é um absurdo. As pessoas não agem assim. Bem, infelizmente, elas agem. Agora, não leve em consideração só o que eu digo. Comece a prestar atenção às pessoas que o cercam. Comece a ouvir as conversas. Eu chamo isso de conversa das massas. Existe um ruído, que é o que essas palavras são ruído. Não há conceitos brilhantes sendo discutidos. Você irá encontrar uma ou duas pessoas num canto e elas estarão envolvidas em algo que realmente não é criativo. A maioria das pessoas não está. Agora, nós estamos programados a viver a vida que estamos vivendo. E isso é um pouco triste. Há um conceito aqui. Nós apontamos aqui que a escola nos dá conhecimento válido. No entanto, a escola nunca nos ensinou como alterar os velhos paradigmas. Portanto, nós frequentemente não fazemos o que já sabemos como fazer. Eu falei sobre isso e em muitas outras ocasiões você irá encontrar pessoas com conhecimento superior. Elas podem ter até se graduado como o primeiro da turma. Elas passaram em todas as provas. Elas são inteligentes. Elas têm a sua formação acadêmica completa. Quero dizer, são pessoas brilhantes, mas os seus resultados não são um reflexo de quão inteligentes são. Agora, por muitos e muitos anos, isso realmente me deixou confuso. Eu pensei, como eles podem ser tão inteligentes e terem resultados tão terríveis que os fazem parecerem até estúpidos? Bem, não era estupidez, não era inteligência, eram paradigmas. Veja, as pessoas que obtêm conhecimento superior e resultados inferiores, essas pessoas estão muito confusas. Aqui está o conceito, aqui está a ilustração gráfica. Lembre-se do que eu disse, que a mente educada é onde a escola está despejando informações. E se você ler os livros, se você lembrar o que está nos livros, você repetir o que está nos livros, você passa nas provas. Mas, isso não significa que você irá obter os resultados que você quer. Veja, os seus resultados serão determinados pelo seu paradigma. Os resultados sempre serão determinados pelo paradigma. Se você vier trabalhar comigo, uma das primeiras coisas que eu irei lhe perguntar é qual é a maior quantia que você já ganhou em um ano? Eu realmente não me importo em qual é a resposta, mas eu quero saber. Eu quero saber onde o seu paradigma está, onde a sua mente está definida. Porque se você vai trabalhar comigo, eu quero que você alcance o seu melhor. Eu quero que você conquiste todos os seus sonhos. Eu quero que você seja fenomenal. E eu quero ajudá-la a fazer isso. Então, veja, eu estarei focado em ajudar você a alterar o seu paradigma. E quando você forma um novo paradigma, você muda os seus resultados. Agora, estamos no ponto em que queremos chegar. Observe essa linha. Ela é chamada de barreira do terror. Atravessá-la não é tão fácil. Do outro lado da barreira do terror, há algo que chamamos de liberdade. E sabe, muito poucas pessoas atravessam essa barreira do terror. Isso é um pouco triste. A liberdade está disponível para todos. Não há ninguém que não possa viver da maneira que quer viver. Por que elas não vivem? Por que elas não vivem? Porque elas não sabem disso. E elas nem sequer sabem que elas não sabem. Agora, eu vou te mostrar por que as pessoas experimentam o remorso do comprador quando elas compram algo que realmente querem. Então, elas recuam. Onde elas vão agir e desistem? Elas vão trocar de emprego e desistem? Elas vão mudar para outra cidade e desistem? Por quê? O medo faz com que elas permaneçam onde estão. Aqui está o indivíduo. x representa o fator desconhecido, o paradigma. Agora, existe um poder fluindo para a mente desse indivíduo. E ele pode fazer qualquer coisa que quiser. Lembre-se do que dissemos. Nós temos a habilidade de escolher. O que vamos escolher? Vamos escolher pensamentos que estão em harmonia com os paradigmas. Agora, aqui é um ponto importante. O paradigma controla a vibração desta coisa que nós chamamos de nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento de moléculas. É o que realmente é. É uma massa de moléculas em altíssima velocidade de vibração. A vibração em que o corpo está, em um nível consciente, nós chamamos de sentimento. Quando uma pessoa diz que se sente desse jeito ou se sente de outro jeito, o que ela está realmente fazendo é descrevendo a vibração em que está. Agora, elas escolhem pensamentos que estão em harmonia com a vibração em que estão. Então, elas se sentem confortáveis. elas podem não gostar dos resultados, mas elas estão confortáveis. Elas podem não gostar dos resultados, mas elas estão confortáveis. Agora, vamos seguir em frente. Vamos dar uma olhada aqui. Essas pessoas estão obtendo resultados do tipo X. Elas não gostam. Você sabe qual é o problema com elas? Elas estão em um cativeiro. Essas pessoas estão presas. Paradigma é como manter uma pessoa na prisão. Só não tem a chave na porta. Elas podem abrir a cela e caminhar para a liberdade a qualquer hora que quiser. Mas elas não fazem isso. Elas continuam obtendo os mesmos resultados de novo, de novo. Elas estão em um cativeiro. Agora, vamos seguir em frente. Aqui, há a mesma pessoa. O condicionamento X, vibração tipo X, o poder está fluindo para ela. Por algum motivo estranho, do lado esquerdo, vem uma ideia do tipo Y. O que é uma ideia do tipo Y? A ideia do tipo Y representa qualquer coisa que você queira fazer que não esteja fazendo. Pode ser mudar para outra cidade, mudar de emprego, vender a casa, comprar uma fazenda, seja lá o que for. Convide a moça para um encontro. Chame o rapaz para almoçar. Vai fazer a vida. Compre o que você quer. Vá onde você quer ir. Isso é uma ideia Y. Mas, conforme a ideia Y não está indo para a mente consciente, será somente um exercício intelectual. Isso nunca vai acontecer. Então, como você faz acontecer? Bem, é aí que tudo dá errado. Aqui estamos. A mesma pessoa. Ok? O poder flui internamente. Agora, o que ela faz? Ela pega a ideia do tipo Y. Agora, por algum motivo estranho, ela sabe que tem que estar emocionalmente envolvida se quiser agir naquela ideia. Ela não entende o que vai acontecer, mas entenda claramente isso. Seu sistema nervoso central é o sistema elétrico mais complexo do universo. O sistema nervoso central é incompreensivo. Mesmo que você projetasse um sistema eletrônico em um supercomputador, pareceria um brinquedo. Agora, no segundo em que você leva essa ideia para o intelecto, imprime isso em sua mente subjetiva, é quando há uma pane geral. Porque o corpo se move para uma vibração extra, XY. Não está na vibração X. Não aquela que você está confortável. Pode não atingir os seus resultados, mas você está confortável. Sabendo em um nível consciente, tudo vai enlouquecer. Em um nível consciente, nós experimentamos dúvida. A dúvida se transforma em uma emoção chamada medo. E esse medo é expressado para o corpo como ansiedade. Aquela pessoa que estava ficando emocionalmente envolvida para seguir em frente, sabe o que acontece? Ela atinge aquela barreira do terror e ela não ultrapassa. Depois volta direto para o cativeiro. E elas estão tão aliviadas em voltar para o cativeiro, elas estão de volta para o conforto. Elas cancelaram a venda. Elas decidiram não se mudar. Elas vão continuar no emprego que elas não gostam. Pelo menos elas estão confortáveis. Agora, essa não é uma boa maneira de se viver. E você sabe de uma coisa? Há algo que todo mundo experimenta se deseja crescer. Você terá que atingir essa barreira do terror. Veja, a barreira do terror vai além de onde você está. Vai para um próximo nível. Vou te falar uma coisa. Quando eu defino um objetivo, se ele não me assusta ou me anima ao mesmo tempo, eu sei que estou indo na direção errada. Agora, eu também entendo que o meu paradigma está tentando me trazer de volta para onde eu estava. Ele não quer que eu siga em frente. Mas eu não quero viver lá. Eu vivi lá pelos primeiros 26 anos da minha vida. E pelos últimos 50, eu tenho tido uma vida fenomenal. E ela continua melhorando. E eu quero que você faça a mesma coisa. Entenda o que eu acabei de dizer. Eu vou voltar um pouco. Você está emocionalmente envolvido com uma ideia do tipo Y que coloca o seu corpo em uma vibração diferente. Em um nível consciente, você está experimentando algumas coisas malucas. Você começa a duvidar das suas habilidades. Eu nunca poderia pagar por isso. O medo. O medo é expressado com ansiedade. Bem, você atinge a barreira do terror. Você volta para o começo. Ah, eu posso não estar muito bem aqui, mas eu sei o que eu posso esperar. Eu adoraria me mudar para lá, mas eu estou confortável aqui. Eu acho que eu vou continuar por aqui. Essas pessoas estão agindo como elas estivessem com um contrato para viver para sempre. E elas não têm. Você sabe o que tem que fazer? Diga, eu vou ultrapassar isso. Eu sei que você está aí, mas eu não quero nenhuma parte disso. E eu vou quebrar essa barreira do terror. Agora, isso te livra da energia X? Não. A energia X ainda está lá. Veja, mas pelo menos você seguiu rumo à liberdade. Você fez a mudança. Você fez. E se você continuar alimentando a sua mente com as informações corretas, continue alimentando a ideia Y, continue se envolvendo emocionalmente na ideia Y, você estará no caminho certo. Continue fazendo isso. Você irá descobrir que o paradigma irá mudar e que tudo isso vai embora. E você sabe onde estará vivendo? Na liberdade, você estará vivendo onde quer viver. O remorso do comprador é quando você cancela a venda. O remorso do comprador é quando você para um pouco antes de comprar aquilo que realmente quer. Antes de você ir para algo que vai mudar a sua vida. E você sabe disso. É não mudar de cidade. É não iniciar um negócio dos seus sonhos. É não seguir em frente e apostar em si mesmo. É a barreira do terror que está causando isso. E se você não aprender e ir para a barreira do terror, eu vou te dizer algo. Você pode ficar bem onde está pelo resto dos seus dias. Não é um bom lugar para se estar. O que disse Joseph Campbell é a pura verdade. A caverna que você teme esconde o tesouro que você procura. Esse é um conceito tão importante. É um conceito que todos deveriam entender. Eu quero que você assista esse vídeo em particular uma cem vezes. Assista de novo, de novo e de novo. E se você decidir dar um passo e apostar em si mesmo, entenda isso. A minha empresa está aqui. Nossas pessoas estão aqui. Nós temos material aqui para ajudar você a chegar aonde você quiser. Veja, eu acredito que você é a mais alta forma de criação de Deus e que você tem profundos sem reservatórios de talentos e habilidades dentro de você. Pare de desistir da vida que você realmente quer. Vá em frente e aposte em si mesmo. Você é a coisa mais perfeita do mundo. E lembre-se sempre de que a caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você quer encontrar. Vá em frente. Pessoal, aqui uma informação bem importante. Bob Proctor menciona nesse vídeo que você assistiu sobre o poder da autoimagem. Então, eu estarei deixando aqui o link no primeiro comentário fixado e também na descrição o vídeo completo do poder da autoimagem para você continuar os estudos. Lembre-se de ajudar o canal deixando o seu like. Inscreva-se aqui caso você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Esse conteúdo deu bastante trabalho para fazer. Eu me chamo Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo.